Nasce em Rondônia, uma nova empresa aérea. RIMA. Voos diários de Cacoal para Porto Velho. RIMA, nossa empresa aérea de Rondônia. Pontualidade e compromisso com você. A Marcha para Jesus, evento anual que acontece em diversos países do mundo, também faz parte da agenda da comunidade cristã em Porto Velho. E no feriado estadual, dedicado ao evangélico, aproximadamente 50 mil pessoas foram às ruas da capital para declarar amor a Jesus e professar sua fé. Nem mesmo o sol forte e o calor foram capazes de desanimar o público fiel. E a senhora, todos os anos participa aqui da Marcha para Jesus? A primeira vez. Está gostando? Estou adorando. Calor não tem problema. Ah, para Jesus vale tudo. Mesmo com o sol castigando, servir a Deus em primeiro lugar. A verdade é esse mesmo, o sol nos enfrenta, pelo amor a Deus. Te abençoarei. É profetizar que o Porto Velho é do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer algo profético nessa rua e declarar que Porto Velho é do Senhor. A primeira marcha para Jesus aconteceu em 1987 na cidade de Londres, no Reino Unido. E já teve sua expectativa inicial de público superada. Eles aguardavam a participação de 5 mil fiéis. Porém, 15 mil pessoas foram ao evento, o que motivou novas edições da marcha, que também foi aderida por outros países. No Brasil, a primeira edição aconteceu em São Paulo, em 1993, e faz parte do calendário oficial do país desde setembro de 2009, através da Lei Federal 12.025, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A motivação é mostrar para todo mundo quem nós estamos servindo. Onde estiver Jesus Cristo, se tiver participação de Deus ali, as igrejas têm que estar reunidas e buscando vida, fazendo discípulos. Porque é isso que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Em Rondônia, esta foi a 18ª edição da Marcha para Jesus, contando com caravanas do interior do Estado e a participação de todas as denominações cristãs. A importância é estarmos juntos, as famílias, a igreja, em um só nome, em nome de Jesus. Hoje está sendo escrito nos céus da cidade que o povo de Deus ora em favor das famílias, em favor da bênção, da bênção estabelecida na casa. A bênção do Senhor já está declarada sobre nós. O que falta é nós tomarmos posse. E hoje a palavra do Senhor diz, tomar posse, marchar, que o Senhor vai nos dar vitória. Isso é a marcha para Jesus. Ir para as ruas e declarar que o Senhor Jesus é o Senhor dessa cidade. Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Ouvirei de sua boca E te abençoarei Ouvirei de sua boca E te abençoarei Ouvirei de sua boca